Então, estou certo. E o seu amigo não está aqui, não é? Como sabe? E também, sei como ele é. Mas como? É muito fácil. Porque ele é assim. E o que mais? Sabe, quando eu vi você, eu jurei que ia fazer você sorrir. E o que mais? Sim, sim, sim. Eu já me adoro na casa. Eu já me adoro, eu já me adoro aqui. Eu já me adoro. É ela.